Fala galera, bem-vindo ao Vigilante Game e hoje eu vou explicar para vocês sobre o Post-FX aqui, que são os novos efeitos de luzes e cores que você tem dentro do Escape from Tarkov. Você não vai poder mais usar o da Nvidia, então você vai ter que usar isso aqui dentro do game. Essa aqui é só uma base onde você pode começar para você ter as melhores cores e claridade também dentro do seu game, porque o seu monitor provavelmente será diferente do meu. Então, cada monitor, não importa onde você vá, você vai ver esse streamer falando isso e aquilo que essas cores são melhores para ele, o seu monitor será sempre diferente um do outro e as cores serão diferentes também. Então, eu vou dar uma base onde você pode começar ali e daí você vai entrar em uma partida offline para você ver quais as cores melhores. Dentro do seu menu, ir em Post-FX, fazer, ligá-lo, enable aqui Post-FX e depois você vai em Visualizar. Eu direi de você entrar em uma partida offline primeiro para poder fazer isso, obviamente, e você testar. Esses aqui são os settings que eu consegui achar melhor para o meu game. Claro que o meu monitor provavelmente será diferente do seu monitor e não importa qual o streamer, você vai lá assistir para ver qual que são os melhores settings para ele, será sempre diferente dos seus. Isso aqui é um Ground onde você vai achar a base do que você vai começar e aí você vai poder modificar tanto um pouco para baixo ou para cima para poder utilizar o seu. Mas comece sempre Brightness, eu deixo em zero. Depende do seu monitor, se ele for muito escuro, eu prefiro deixar o meu Brightness em zero. Então, daqui você vai tirar uma base tanto cinco para baixo ou cinco para cima e daqui você vai. Saturação, o meu está em 17, você pode começar em 15 e até 20, ok? E aí vai ter uma base boa de onde que você vai estar e depois, pouco a pouco, dentro de um game offline, você vai poder modificar o seu também. Claridade, eu deixei em 70, começa em 65 e vai até 75. Mais do que isso, eu acho que atrapalha ao invés de ajudar. As cores, deixei em 32, começa em 27 e vai até 35. Mais do que isso, para mim, já fica com muitas cores, o que eu não gosto, mas se você prefere um game mais colorido, parecendo que você está em ácido, fique à vontade. Luma Sharpen aqui, no caso, meu está em 50, começa em 47 e vai até 55 e você vai utilizar a melhor parte disso aqui para você e os melhores settings, claro. Sharpen aqui, adaptativo também, eu deixei o meu em 10, começa em 7 e vai até 15. Aí você vai achar as melhores cores e tudo para você. Colors, eu briguei bastante com isso aqui, eu tive problemas, eu assisti alguns dos outros estimas sobre isso aqui, essa aqui foram as melhores cores que vários utilizaram, então eu vou com o Zabit também, porque eu gostei da claridade e te deixar ver um pouco mais lontano, fazendo com que áreas escuras se clareiem um pouco, como eu falei, ele não faz com que dia se torne noite ou noite se torne dia, mas ele dá uma diferenciação legal onde que você pode exportar players, especialmente se eles estiverem perto de árvores ou lugares escuros. Deixe no Zabit, intensidade, comece no 30 e você pode ir até 37, ok? E aqui você vai achar o que será melhor para você. O meu colorblind, nessa aqui no caso, eu deixei desligado, porque eu não sou colorblind, então se você tem algum problema em ver cores, você vai aqui achar o melhor para você, você vai aplicar e é isso aí. Eu vou mostrar para você o meu gráfico, como é que está. Aqui está mostrando que está em 1080p, mas na verdade está em 2K, eu tenho que utilizar um programa fora do Escape from Tarkov, porque de forma nenhum ele consegue achar a configuração gráfica do meu monitor que é 2K, então eu utilizo esse programa que faz com que ele se transforme em 2K, ok? Aqui estamos janelas sem bordas, falam que perdem um pouco de FPS dentro disso, eu não vi nenhuma diferença nela, eu não vi rodar mais liso ou coisa do tipo. Qualidade de sombras eu deixei alta e qualidade de textura alta também. Obviamente dependendo da sua placa gráfica, você vai mexer e modificar isso aí. Qualidade de detalhes eu deixei em 0.2, visibilidade em 1500, você pode mover e deixar tanto de 500 onde ele começa ou 400 até 2000. Dependendo da sua palca gráfica, você vai fazer. 1500 é um lugar que eu acho legal, especialmente para os mapas grandes, porque fica entre o meu e termo, aí você consegue ver mais longe também com a claridade melhor. Visibilidade da sombra eu deixei em 40, não gosto muito porque escurece muito e suavização AA eu deixei em o TAA mesmo e resampling desligado uma vez. Rede BAO aqui eu desliguei tudo, SS1 RE também eu desliguei, filtragem também desligado, nitidez 0.9 você pode deixar de 0.7 a 1.0 e você vai ver qual que é melhor para você, claro. Limite de FPS é claro 60 dentro do lobby e limite de FPS do jogo 120 aqui enquanto você estiver jogando, tá? Eu vou colocar em jogo aqui também para você ter uma noção. Campo de visão eu deixo em 73 porque eu utilizava sempre no máximo que era 75, só que eu notei que os meus headshots não batiam constante e eu falava cara mas eu acertei um headshot, porque tem um bug aqui em 75, em 75 a mira fica um pouco mais alta do que na verdade ela deveria, ok? Balançando a cabeça ou head bobbing aqui no caso eu deixo no mínimo porque eu não gosto disso, se você gosta aumente o quanto você quiser, beleza? O meu tem 0.2. Bom, por hoje é só, um videozinho curto que eu espero que tenha ajudado vocês aí sobre o post FX aí, que são os efeitos novos de cores e também de claridade dentro do game. E se você gostou, se eu te ajudei, deixe aquele like aí também no vídeo, se inscreva no canal ainda se não for inscrito, ative o sininho, nos siga também na Twitch que a gente está live sempre, Vigilante Oficial é o nosso canal na Twitch e a gente está live praticamente todos os dias por lá, beleza? Um abraço a todos, espero de verdade que tenha ajudado, fui, valeu, tchau! E aí